Poucas pessoas têm tanta convicção no liberalismo econômico, na ortodoxia econômica, quanto Luiz Inácio Lula da Silva. O quê? Como? Quê? Como assim, Kim? Você ficou louco? Você tá maluco? Enche o cu de maconha e fala merda. Você tá cheiradão de dota? Você tá doidão, cara? Você fumou um enrolado de mangá de One Piece? Não. Eu vou explicar pra vocês o porquê Lula sabe que o liberalismo, as provas que mostram que o Lula sabe que o liberalismo é a melhor política econômica a ser adotada, mas ainda assim mantém o seu discurso populista e sindicalista. Mas, mesmo com o discurso populista e sindicalista, na hora do vamos ver, na hora de governar, ele mostra muito claramente que sabe que precisa manter alicerces liberais pras coisas não colapsarem. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você colocar aquele vice tucano no botão de se inscrever no canal pra receber as notificações, né, no sininho, aliás, pra receber as notificações, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os coleguinhas. E lembrar que esse aqui é mais um vídeo que eu tô fazendo com base aqui no manual de debate político, em que eu falo sobre esse assunto e muitos outros, se você quiser adquirir, clica aí no link na descrição. Bom, vamos fazer uma análise fria, então, do governo Lula. Primeiro mandato do governo Lula. Qual foi a primeira coisa que o Lula fez? Anunciar um corte de 14 bilhões de reais, principalmente em empresas estatais. Promover uma reforma previdenciária. É, a gente, às vezes, esquece, né, que os petistas aqui, no governo Temer, espernearam, guerrearam, falaram que era o fim do mais pobre, que era jogar a aposentadoria na mão dos banqueiros, e pá, 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 pá. Quem fez reforma previdenciária? Aliás, nem o Fernando Henrique conseguiu fazer reforma previdenciária. Quem fez a reforma previdenciária pós-redemocratização foi o Lula. E essa foi a origem, inclusive, do PSOL. O PSOL discordava, a gente pode ter várias críticas ao PSOL, mas, realmente, na hora de defender uma política econômica de esquerda, o PSOL, na sua origem, manteve a coerência, né, e rasgou, rachou com o PT, né, saiu a turma do PSOL, né, Luísa Helena, etc. Saíram do PT, fundaram o PSOL, justamente porque uma das primeiras coisas que o Lula fez, um sindicalista, foi uma reforma previdenciária, porque ele sabia que se não fizesse, as contas iam estourar no seu governo. Mais do que isso, uma das primeiras coisas que o Lula, inclusive, negociou com a oposição, o PSDB, na época, pra aprovar, foi a desvinculação das receitas da União. Nós, liberais, somos os maiores defensores de descarimbar, de desvincular o orçamento público, né, o orçamento público não pode ter amarras, né, qual que é a amarra? Ah, eu vou mandar X% pra educação, Y% pra saúde, Z% pra segurança. Por que que isso engessa o orçamento público? Porque, muitas vezes, né, e quem conhece, principalmente nas prefeituras, quem conhece gestão municipal sabe muito disso. Muitas vezes, né, você tem um dinheiro que você precisa gastar em educação, porque a Constituição manda, mas as suas escolas não precisam de mais dinheiro. Você precisa, por exemplo, de um hospital novo, você tem uma crise na saúde do seu município, e tá faltando dinheiro pra saúde do seu município. Mas você não pode mandar o dinheiro, porque ele veio carimbado, você precisa gastar com educação, se você não gastar com educação, você vai tá cometendo um crime de responsabilidade, o prefeito pode ser preso, inclusive, né. O que eu já vi prefeito fazer pra cumprir a lei? Comprar computador novo todo ano pras escolas, né, e é claro que eu tô citando um exemplo aqui, que é da realidade do município específico. Tem município que a realidade é outra, que não, falta dinheiro pra educação, e o cara, na verdade, queria passar dinheiro da saúde pra educação, mas não pode, porque a verba vem carimbada pra saúde. Tem município que tá faltando dinheiro pra tudo, né, que aí a gestão é um desastre, o cara não consegue fazer nada, tá faltando, ou então assumiu o rombo de uma gestão passada e não consegue fazer nada. Mas tem exemplos pra todos os lados. O ponto é o seguinte, ignorar a realidade de mais de 5 mil municípios vinculando o orçamento pra aquilo que um grupo de parlamentares de Brasília decidiu pro resto dos 5 mil municípios, não faz sentido. Não faz sentido porque ninguém melhor pra tomar a decisão da localidade onde mora do que quem mora nessa localidade, né. Ninguém melhor pra decidir onde é que vai ser, qual o melhor serviço pra ser investido na ponta do que quem está na ponta precisando ou prestando esse serviço. Tô dizendo isso porque hoje, né, o PT quando tá na oposição, ele vai pro máximo de heterodoxia, né, econômica possível, né, é gasto público, gasto público e responsabilidade. Quando o governo tem qualquer medida de austeridade é arroxo, é contra pobre, é congelar salário do servidor, é transformar servidor em inimigo. Qualquer, qualquer medida de corte ou de contenção de gasto é atacada como uma medida antipobre, antipovo, né, que eles gostam de falar. Mas justamente o que o Lula fez no primeiro mandato, né, apesar do seu discurso esquerdista, populista, sindicalista, trabalhista, foi cortar gasto e foi articular com a oposição pra provar desvinculação das receitas da União, que nada mais é do que descarimbar o orçamento. Mais do que isso, apesar do PT ter votado contra o plano real, próprio Lula admitiu que o plano real foi fundamental pra estabilização da nossa moeda. E ele manteve, no primeiro mandato, o tripé macroeconômico. O que o PT faz malandramente? O PT, quando chega no poder, ele mantém uma política ortodoxa, uma política mínima de corte de gastos, de austeridade, de equilíbrio fiscal. Chega no ano eleitoral, estoura a boca do balão. Aumenta gasto, aumenta salário, papapapá, aliás, coincidentemente, é a mesma coisa que o Bolsonaro tá fazendo agora, né. Chega e não faz obra, tal, endivida o país, deixa a irresponsabilidade fiscal pro ano eleitoral, que é onde a BNES de curto prazo interessa. Chega no começo do próximo governo, aí é arroxo, é corte, é aumento de juros, é segurar as contas pro governo não explodir na mão deles. Pras contas não explodirem, eles não fazem isso. Lula não faz isso porque é bonzinho, né, não faz isso porque ele tá pensando na melhor gestão pro país. Porque ele sabe que se ele for irresponsável os quatro anos com a economia, estoura na gestão dele. E quer exemplo maior do que nomeação de Meirelles pro Banco Central? O primeiro sujeito a fazer reserva de dólares pro nosso país, pra nossa moeda ser mais forte, né, pro câmbio ficar mais favorável pra gente. Pra segurar, justamente, né, um dos pilares do tripé macroeconômico, que é o câmbio flutuante, a defesa da moeda por meio do Banco Central. Uma teoria monetarista, né, uma teoria da escola de Chicago. Ele fez isso no governo. Dilma, quando a água bateu na bunda, o que a Dilma fez? Colocou Joaquim Levi na fazenda, tá, tentar limpar a baboseira que ela fez ali com a nova matriz macroeconômica. A Dilma, diferente do Lula, a Dilma não sabe que o liberalismo é a melhor política econômica a ser tomada. Ela acredita, de fato, que o planejamento central funciona, que o gasto público pra promover crescimento funciona. Por isso que o Brasil quebrou na mão dela e não do Lula. Que o Lula sabia que ele podia ser irresponsável em ano eleitoral, que ainda tinha gordura pra ele queimar dos três anos de responsabilidade fiscal que ele segurava. A Dilma não. Por isso que no começo do vídeo eu disse que não tem ninguém mais convicto no Brasil do liberalismo e de que o liberalismo funciona do que o Lula. Exemplo disso é o governo dele. Ele sabe o que é melhor, ele sabe o que funciona, mas ele prefere adotar um discurso fácil, um discurso populista, porque não é fácil defender ajuste fiscal. Você vê manifestação por aumento de salário, você vê manifestação por aumento de gastos, por aumento de gastos com saúde, com educação, com infraestrutura, aumento de salário do servidor. Agora, você nunca vai ver uma manifestação de gente na rua falando equilíbrio fiscal, equilíbrio fiscal. Ninguém vai sair na rua pedindo equilíbrio. Ortodoxia, independência do Banco Central. Ninguém vai sair, porque não apaixona isso. É um negócio técnico, chato, frio, né, que envolve números. A matemática nunca apaixonou ninguém pra sair politicamente, pra sair na rua. Justamente por isso, o Lula prefere a retórica inflamada do populismo, do gasto, da irresponsabilidade fiscal. Mas na hora do vamos ver, ele tá sempre ligando pra Faria Lima pra chamar alguém pra ocupar o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e o Banco Central. Então, meus amiguinhos, se você ainda tem alguma dúvida de que o Lula é um populista, é um demagogo, é um mentiroso, não acredita em nada do que fala, né, muito menos pra sua militância mais radical, que ele cultiva com discursos inflamados por inteligência e por malandragem política, de saber que aquele gado petista mais radical é justamente aquele que tá mais firme com ele nos momentos mais difíceis e mais indefensáveis, que é quando ele é pego em escândalo de corrupção, ele alimenta esse público justamente por saber que esse é o público mais irracional, mais fácil de se obter e mais fácil de ter a sua defesa. Mas na hora do vamos ver, ele sabe que até esse público entende, até esse público faz concessão pra ele falar, ah, não, ele tá, o Lula tá ali dando um agradinho ali pro mercado, mas é pra não derrubarem ele, né, é pro grande capital não se voltar todo contra ele, né, ele precisa fazer um aceno aqui, ele precisa chamar um cara da Faria Lima ali, um banqueiro aqui, o cara do FMI, ele precisa chamar um Alckmin ali, né, ele precisa, o PT ensinou, mesmo a sua militância mais cega e mais bovina, a fazer acenos pragmáticos. E por isso, o Lula é tão perigoso, é tão perigoso pra democracia, é tão perigoso pras nossas instituições democráticas. Ele sabe, esse é o cara mais perigoso de todos, é o cara que sabe o que é certo, mas defende o errado profissionalmente.